Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 milhões in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 BBB. Mark, you sure? Yeah, yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Salve, salve, Bitcoinheiros. Tudo bem com vocês? Hoje estou com a doutora Cecília de novo. A ideia é gravar uma segunda parte para avançar um pouco mais na pauta. A gente gravou um podcast há duas semanas, que ficou muito legal, está tendo uma receptividade muito boa, recebi uns comentários bacanas a respeito. Mas como a doutora Cecília está acostumada a dar boas explicações e a gente acabou conversando muito mais sobre os temas que eu imaginei, a pauta teve que ser subdividida em várias partes. Então, hoje é a segunda parte. A segunda parte, no fundo, tem vários e vários e vários e vários temas separados e a ideia não é necessariamente acreditar que a doutora Cecília é necessariamente uma especialista em tudo, mas, ao mesmo tempo, com certeza você é uma pessoa interessada, que tem um ponto de vista menos leigo e vai ter uma visão mais esclarecida, possivelmente. Então, eu queria começar, provavelmente vão ser vários temas que não são unanimidades na área da saúde como um todo. Então, eu queria começar te perguntando a sua visão sobre jejum intermitente e jejum de longo prazo. Eu separei um tempo, inclusive, entre um encontro nosso e outro e busquei meta-análises. O que são meta-análises? Dentro dos muitos estudos científicos que existem, vocês têm diferentes graus de evidência e diferentes graus de confiabilidade, de credibilidade das informações encontradas. E é isso que causa sempre muito burburinho, muito ruído, muita polêmica. Por quê? Quando a gente usa estudos que a gente chama, por exemplo, anedóticos. O que é uma anedota? Quando a pessoa fala, eu fiz, foi bom, resolveu minha vida, então é bom. E a pessoa chega, ouve isso e fala, então é bom. Então é sempre bom. Porque fulano fez, então é sempre bom. Isso é uma anedota, isso é um caso único. E a ciência não se construiu em casos únicos, tá bom, gente? Então você tem que procurar estudos que tenham visto muitas pessoas, em muitos lugares, com o máximo de isolamento, de possibilidades. Porque quando você fala, por exemplo, um jejum intermitente, quais são os fatores confundidores e os vieses que as pessoas têm com isso? Normalmente, quem faz um jejum intermitente tem uma ideia para que ele... tem um objetivo para fazer aquilo. Ninguém faz jejum intermitente porque, sim, seja um objetivo religioso, porque algumas pessoas fazem jejum intermitente por motivos religiosos, ou porque quer perder peso, ou acha que vai ter mais disposição, acha que vai melhorar os parâmetros de saúde laboratoriais, que vai melhorar o colesterol, que vai melhorar sei lá o quê. Então, quando você faz isso, você tem um objetivo, certo? Normalmente, esse objetivo é para te melhorar, certo? Então, normalmente, o jejum intermitente não vem sozinho. É uma pessoa que, se ela vivia comendo, beliscava o dia inteiro, comia uma certa quantidade de coisas, normalmente não é uma alimentação diária muito boa, quando ela faz esse jejum, ela planeja o que ela vai comer. Quando você planeja o que você vai comer, as chances de você comer menos besteiras, contabilizar melhor as calorias que você come no dia, aumentam. Então, muitas pessoas têm benefício pelo jejum intermitente simplesmente porque colocaram um pouco mais de disciplina na vida delas. Agora, os estudos, as meta-análises fazem o quê? Elas reúnem vários estudos que eles selecionaram por bons estudos, ou seja, um mínimo de fatores confundidores para você chegar a algo que seja o mais próximo possível da verdade. E você põe todos eles ali elencados e fala, olha, desses 20 estudos que a gente usou nessa meta-análise, 10 eram bons de acordo com esses critérios aqui e puderam ser uniformizados. Então, analisando esses 10 dos 20, a gente chega nessa conclusão. Três meta-análises eu olhei para poder trazer uma resposta boa para vocês, porque não interessa a vocês minha opinião, interessa que eu traga uma informação boa. Então, em jejum intermitente serve bem para perda de peso. Em meta-análises percebem que há efetivamente uma perda de peso maior no jejum intermitente do que simplesmente uma dieta restritiva de calorias. Tudo bem. Agora, colesterol, glicose de jejum, qualquer outro parâmetro de saúde metabólica, não há diferença significativa. Então, você não precisa se sentir obrigado a fazer uma dieta de jejum intermitente. faça se é algo que você se adapta bem, porque é uma ferramenta. Nem todo mundo é prego, então nem sempre martelo resolve. Se para você é bom, porque você consegue controlar a tua alimentação, tua rotina, se sente bem disposto e isso te leva ao objetivo que você estava procurando, perfeito, continua. Agora, os jejuns prolongados, eu não sou a favor. Jejum, a bem da verdade, é qualquer período entre uma refeição e outra. Se você vai para um bloco de cirurgia, tem procedimentos que precisam de jejum de duas horas, quatro horas, seis horas, oito horas, vinte e quatro horas, enfim. Então, jejum é qualquer tempo entre uma refeição e outra. E todo mundo faz jejum porque deita e dorme. Você dorme quatro horas por noite, você faz ali, sei lá, cinco, seis horas de jejum entre a sua última refeição e a próxima. Todo mundo faz algum jejum. E isso é importante também porque faz parte do nosso ritmo circadiano. Tem períodos em que é melhor a gente estar sem comer e outros que é melhor a gente se alimentar dia e noite pela nossa variação hormonal. Mas utilizar esse período de jejum mais prolongado como uma ferramenta de alimentação mais saudável pode ser feito nas dietas mais comuns, que eu vejo, assim, doze horas de jejum. É um horário tranquilo de se fazer, que não vai trazer prejuízo. Algumas pessoas vão um pouco mais além e fazem quatorze. Dezesseis horas eu já acho que é forçar a barra. Por quê? Por mais que isso te traga um benefício de perda de peso, que é a única coisa que é realmente uma vantagem do jejum intermitente, você não se beneficia de forçar teu corpo a fazer aquele jejum todo. E se você é uma pessoa fisicamente ativa, você também precisa ajustar esses períodos de jejum com os períodos do teu exercício físico, para você poder ter melhor resposta. Então é isso. Tá. Primeiro, eu vou falar que eu achei muito bom a sua abertura, seu começo, falando essa questão de a importância de ser uma meta-análise versus estudos e estudos anedóticos. Eu acho que muita gente não entende a nuância do que tudo isso significa. Então, só para contextualizar, assim, existem muitos estudos científicos que têm graus de rigor específicos e que têm grau, têm peso diferente, basicamente. Um é quase um gibi versus o outro ser uma enciclopédia, sabe, traduzindo para uma linguagem mais comum. E, especialmente nas áreas da medicina, das ciências da saúde, você consegue achar estudo que comprove qualquer ponto de vista. Qualquer ponto de vista mesmo, sabe, se você parte de quero provar tal ideia, você consegue achar qualquer estudo que comprove isso. Então, que nem dá para mentir com estatística, mentir com o Google e achar estudos que corroborem sua tese é uma das coisas mais fáceis possíveis. Assim, quem tem a mínima experiência usando, sei lá, o Google acadêmico que seja, não precisa de nenhuma grande sofisticação, só procurar as palavras-chave certas, você consegue sustentar qualquer narrativa que você queira. E aqui eu vou, talvez, hoje vai ser um episódio que a gente vai divergir em alguns temas e vai ser interessante para eu entender mais, inclusive. Eu faço jejum às vezes, eu não... Começou muito mais espontâneo, assim, muito mais, tipo, preguiça de comer e uma questão de achar uma curiosidade num desconforto, assim. Algo que surgiu quando eu fazia alongamento, que eu sou uma pessoa bem encurtada, comecei a fazer yoga, começou a ser uma coisa meio quase meditativa, assim, sabe? Que nem sauna, que nem exposição ao frio, que a gente vai depois entrar aqui na pauta. Mas, no fundo, não sei, não tem alguma visão sobre hormese que ocorra com um jejum mais prolongado? Porque, assim, no fundo... E aí eu não sei falar em termos técnicos, mas eu já ouvi alguma história sobre a gente estar sempre alimentado muda o estado do nosso sangue, aquela história de entrar em... Cetose, se eu não me engano, eu não lembro. Cetose. Cetose, isso. Mas, no macro, eu diria só que é estranho pensar que faz mal, porque, sei lá, nenhum mamífero não faz jejuns muito prolongados na vida, e a gente, mesmo quando caçador-coletor, a gente também ficava um tempo sem comer, provavelmente. Então, assim, mal não faz, imagino. E aí, pra mim, sempre foi uma questão de quase curiosidade de entender o próprio corpo e ir sentindo os limites e as fronteiras e se acostumar num desconforto, sabe? Porque, assim, no fundo, quando eu comecei a estudar mais sobre bactérias e a nossa interação entre elas, com elas, a nossa relação mutualista, eu entendi que essa sensação de fome e de barriga roncando tem muito a ver com elas. Isso, confesso, que me deixou um pouco incomodado, assim, sabe? Sem um senso de agência. Então, sei lá, te perguntando, essa visão da hormésia que fala, não, hormósia? Não sei. É, basicamente... O meu estásio, né? Não, você queria falar. Você que é hormésia. Deixa eu ver. O que é hormésia? É, basicamente, o que não mata engorda do ponto de uma palavra médica bonita pra isso. Eu não... O Biti Silva que falou, é... É hormésia, é hormésia, isso. Hum, tá. Mas, enfim, tipo, jejuns de longo prazo, então, fazem mal ou só são mais neutros e não tem nenhum resultado que fale nada significativo? É, ok. Parte do que você falou é verdade. A gente precisa de jejum, que foi o que eu falei. A gente tem o ritmo circadiano, então, períodos sem comer fazem parte. Normalmente, são os períodos que a gente está dormindo. Agora, o teu período entre o almoço e a tua janta, você também fez um jejum. Se você tiver uma apendicite agora, tu vai pro hospital, tem que ficar lá sem comer nada. Vamos perguntar, qual foi a última hora que você comeu? Ah, foi? Meio dia. Beleza. Então, oito da noite a gente pode te operar. Você está num período de jejum. O conceito de jejum é esse. E a gente precisa do jejum pra uma série de coisas até pra nossa própria natureza humana. É... Não, tem animais que comem o dia inteiro. Eu tenho um coelho, não tenho um momento do dia que ele não está mastigando alguma coisa. Então, depende da disponibilidade de alimento e de como é a vida daquele bicho. Então, não. No reino animal você tem vários tipos. Você tem, acho que, não sei se é leopardo, tem uns desses que passam um dia sem comer nada também. Enfim. Mas, o que o jejum te leva? Se você não está ingerindo comida, primeiro, da última refeição que você teve. Você vai ter o período da digestão, absorção, a galera vai pra onde ela tem que ir, vai lá pros seus cantinhos, gordura vai pra lá, músculo pra cá, glicose pra lá, enfim. Todo mundo foi pro seu canto. Aí você diminuiu o teu gasto energético porque você dormiu, beleza, você vai fazer glicogênese, você vai botar glicogênio nos músculos, no fígado, você vai queimar gordura dormindo, inclusive. Você está lá em todos os seus processos. Agora, digamos que você acordou no dia seguinte e aí você não comeu nada. Você vai fazer um jejum de 24 horas, sei lá. Aí você comeu na janta, fez tudo isso, acordou de manhã, não come, só vai comer na janta. Conforme o teu dia for passando, você vai usar o teu glicogênio dos músculos, você vai usar o glicogênio do fígado e você vai usar a glicose circulante. O processo de uso de energia de glicose, glicogênio, quebra de proteínas e quebra de gordura acontece o tempo todo no nosso corpo em maior ou menor grau. Quando as reservas de glicose começam a se reduzir, o corpo entende que tem que resgatar reservas de gordura, sim, mas ela demora para começar. Então, quem entra no meio é de proteína. Aí a de proteína começa a ser gasta e depois a de gordura. Isso num período de 24 horas, se você teve um dia pouco fisicamente ativo, você não vai sentir muita diferença. aí você chegou na hora da janta, você vai comer. Você vai conseguir comer no período da tua janta o suficiente que você precisa de todos os micro e macro nutrientes para ficar mais 24 horas sem comer? É difícil. Você faz uma refeição de 2 mil calorias? Eu não faço. É difícil. Tá? Então, uma pessoa que faz uma refeição por dia, eventualmente, ela vai entrar num déficit energético, numa baixa disponibilidade energética e isso traz consequências para o corpo diversas que se eu ficar aqui explicando tudo, a gente não termina essa questão nunca. Senão, eu vou ter que fazer um vídeo para cada pergunta. Fisiologia é muito difícil. Fisiologia, endocrinologia, gastroenterologia, tudo isso são coisas muito minuciosas. Então, eu entendo que para um leigo chega a ser chato que você chega no médico e ele fala não, faz isso não, isso não dá certo. Por quê? Ai, ufa! quantas horas você tem? Então, entendam que as respostas metabólicas de gastos de energia vão precisar que sejam repostas essas calorias nossos nutrientes e é difícil quanto maior o seu tempo de jejum mais difícil você recuperar aquilo sem que você tenha tido uma perda de massa muscular, de massa estrutural. Alguém estava me perguntando um dia, não sei quem viu, tem um meme lá daquele médico que faz a cirurgia dos super obesos nos Estados Unidos e a mulher não queria comer a comida do hospital. Ah, vou passar fome. Ele, não, você tem comida aí pra você não morrer você pode ficar sem comer três meses que você tem gordura pra tudo isso. Aí perguntaram, é verdade Cecília? Eu falei, não, não é verdade por quê? Justamente, você consome glicose, você consome proteína e você consome gordura juntos. Ela não vai gastar só gordura até ela ficar magra. Senão era muito fácil, né? Vou te internar aqui três meses se você não come que você sai magra e enfim, não existe isso. Por que que não existe isso? Porque ninguém nunca pensou nisso antes? Não. Por quê? Ela vai consumir proteína e se vocês pensam em consumo de proteína por perda do teu bíceps que você vai ficar fraco que você vai ficar moleno não, você vai consumir proteína da parede do teu intestino da parede do teu coração pulmão, rins, tudo que tem proteína no teu corpo vai ser consumido e você vai morrer por falência dos teus órgãos internos. Então, jejuns prolongados podem causar fragilidades no teu corpo todo na medida em que é difícil uma pessoa que come uma vez no dia só e se sente super bem é difícil ser sustentado sem repercussões fisiológicas. Agora, se você fica 12 horas sem comer e depois você come tá ótimo, segue em frente, 14, que seja, 16, tá. Agora, se você pegar o final desse teu jejum e for pra academia malhar, você não vai ter resultado, vai ser uma porcaria. Outra coisa que você falou foi a cetogênese. Cetogênese, ela ocorre quando você diminui a disponibilidade de glicose no sangue. Glicose é a nossa preferência energética. Quando ela não tem, a gente começa a quebrar proteína e gordura e entra em metabolismo que produzem mais ureia e isso leva a gente ao estado de cetogênese que é um estado que facilita, por exemplo, tratamento de diabetes tipo 2 ou perda de peso. Enfim, a gente pode lançar mão de dietas cetogênicas durante algumas semanas e isso trazer benefícios pra saúde. Agora, que ela é a melhor dieta? Não, não é. Não existe uma dieta específica que seja melhor do que todas as outras e seja restritiva das nossas moedas energéticas. Você tem que ter dietas que sejam balanceadas e adequadas pro teu corpo. Se você é um doente celíaco, você não pode comer glúten. Pronto. Então a restrição é essa porque você tem uma doença. Agora, fazer restrições propositais de tempo, de caloria ou de um tipo de nutriente eventualmente leva a algum tipo de consequência que vai ter que ser corrigida depois. Boa. Então, aproveitar o gancho. Eu tenho curiosidade e confesso que nunca tive força de vontade por ser apaixonado por carboidrato da tal da dieta carnívora. Você deve ter ouvido falar muito sobre ela, especialmente quanto mais você convive com o pessoal do Bitcoin no Twitter. Qual é a sua visão sobre essa forma de dieta? Sim, eu entrei até no grupo. Eles me chamaram no grupo e eu fiquei vendo o grupo. Sim, não interferi, foi um estudo observacional. Fiquei observando o grupo. O que acontece? A gente não deve demonizar a comida. Eu sou contra demonizar a comida. E vou explicar por quê. Vamos tentar ser sucinta aqui nas ideias. Primeiro que eu não vi ninguém que seja carnívoro, porque as pessoas são onívoras. Eu acredito que o termo carnívoro deva ser porque as pessoas querem se colocar como uma antítese de vegetariano e vegano num sentido de posicionamento ali na sociedade e se dizem carnívoros. Mas assim, somos onívoros, comemos de tudo. Você colocar uma quantidade adequada de proteína na sua dieta é sensacional. A maioria das pessoas que não se atentam para a própria alimentação, que comem a adlibitam e, enfim, não tem regra, disciplina, não está ligado nisso, só vai comendo o que quer e pronto. Essas pessoas normalmente comem pouca proteína e a gente precisa comer mais proteína. É muito fácil de você perceber na dieta, principalmente no brasileiro, um excesso de carboidrato e poucas proteínas. As pessoas comem pouco mesmo. E os doces, por exemplo, que tem carboidratos, que a gente sempre conta os doces como carboidratos, eles também são muito ricos em gorduras. Isso que torna palatável a mistura da gordura com o açúcar. Então, você tem, de novo, falando lá das pesquisas, dos fatores confundidores, de novo, uma pessoa que começa uma dieta nova, ela passou a se ligar muito mais do que ela come do que ela se ligava antes. E ela está fazendo isso por um objetivo. Então, ela está mais atenta e ela está fazendo escolhas provavelmente melhores. Eu espero que ninguém tenha virado carnívoro para viver de torresmo e salsicha. Eu imagino que não, mas tem doido para tudo. Então, o que acontece? Essa pessoa começa a investigar. Pô, eu vou comer atum. Pô, ótimo. Você estava comendo, sei lá, nuggets com arroz e feijão. Agora, você está comendo atum com salada. Sensacional, cara. Melhorou muito. E por aí vai. Aí, a pessoa fala, não, eu como aqui uma alface, aí ajuda o intestino, sei lá, ou então não, eu resolvi que eu vou comer só carne. Tá. Comer só um nutriente é besteira e excluir completamente um macronutriente é besteira. A gente tem que ter proporcionalidade das coisas. O que acontece é padrões culturais alimentares ruins, como o brasileiro. Quem já comprou uma marmita para o almoço, pediu para entregar uma marmita, como é que vem um marmitete? é feijão, arroz, macarrão, batata frita, sei lá, um bifinho ali em cima, né, de um bifinho magro, fino ali. E aí vem do lado, assim, umas três folhas de alface, umas três rolerinhas de tomate e pá, não é isso, marmitex? Fazer uma provocação aqui, isso aí é a dieta dos gladiadores. é muito carboidrato para deixar, para forrar, né? Cara, se você for maratonista, se você nada 20 quilômetros por dia, você vai precisar, é isso que você tem que comer, você tem que ter carboidrato, mas para quem vai ficar o dia inteiro sentado no escritório ou na frente do computador, é ridículo uma alimentação dessa. E aí é óbvio que quando a pessoa tira esses exageros, ela vai se sentir melhor. Não é porque arroz é ruim, é porque você está comendo muito mal. Então, a maioria das vezes que uma pessoa sai de uma dieta e vai para a outra, ela vê uma melhora imediata porque ela tirou aqueles excessos, começou a prestar atenção em quantidade, começou a ler rótulo de embalagem, começou a pesquisar qual que é o melhor tipo de carne. E isso, obviamente, traz um benefício. agora, se a pessoa quer me dizer que ela é carnívora porque ela come exclusivamente carne, ela vai ter problemas de saúde porque ela precisa de fibras. Se você é carnívoro, você odeia vegano, vegetariano e mata coisa de gente chocha, você não vai comer mais mato, você não precisa de vegetais, você não precisa beber água, o que o seu corpo não vai funcionar direito? Eu vi um tweet, cara, Deus, a menina falando que quem faz dieta carnívora não precisa beber tanta água. De onde que ela tirou essa conclusão? Não quero nem saber porque vou perder três neurônios só de olhar. Não faz o menor sentido, a gente precisa de água para todas as nossas reações químicas do corpo, todas. Não tem isso de se você come mais carne, você precisa de menos água, não faz o menor sentido isso. Pelo contrário, se você vai produzir mais uréia, você precisa urinar, você precisa diluir tua urina, se você está em cetogênese, você precisa de água. Enfim, aí eu já estou desabafando. Então, dieta carnívora tudo bem, o que vocês vão acabar por perceber é, o que vocês veem anedótico é que as pessoas estão mudando vários fatores ao mesmo tempo e normalmente para melhor e obviamente elas se sentem bem. Aí elas dão o prêmio para a dieta de Atkins, o prêmio da dieta da lua, o prêmio da dieta do tipo sanguíneo, o prêmio da dieta carnívora, o prêmio da dieta vegetariana, o prêmio de todo mundo. Elas vão começar a sentir problema lá para frente quando esgotar as reservas próprias de micronutrientes e tiver o desbalanço, por exemplo, intestinal e aí elas vão ver que precisam mudar certas coisas. Perfeito. E olhos essenciais? Você, sei lá, minha irmã de um tempo para cá começou a se interessar muito por olhos essenciais e supostamente olhos essenciais no ambiente ou até misturar um pouquinho com a água que você vai tomar seria bom para você de alguma forma. Você tem alguma opinião sobre olhos essenciais? Tem, tem meta-análise de olhos essenciais de lavanda para aliviar a dor e a ansiedade de pacientes internados. Agora, olhos essenciais, você pode fazer olhos essenciais de trocentas coisas, né? Então, assim, não tem evidência científica de pronto para eu falar porque, assim, minha opinião, se é para eu gastar dinheiro em coisas, eu prefiro gastar dinheiro em coisas que eu tenha respaldo da eficiência. Ah, pode ser, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. cara, você está cheiroso, você ficou feliz, show. Agora, isso não é substitutivo das coisas que tem evidência de que funciona um direito a longo tempo. Vai fazer mal você ficar cheirando lavanda em casa? Não, deixa lá o teu óleo essencial de lavanda. Eu não, eu não sei quais que são possíveis de serem ingeridos ou não, tá? Não sei se sua irmã está fazendo besteira ou não, mas... É possível, conhecendo ela, é possível. Pode ser, não sei, mas assim, florais de bar não tem evidência de que sirva para nada. Aromaterapia tem só de lavanda, só cheio de lavanda, de outras coisas não tem, mas entra naquilo, até efeito placebo é efeito. Se você tem uma vozinha que gosta do cheiro de sálvia e ela fica e ela fica mais tranquila se tem cheirinho de sálvia e ela dorme bem porque fala que afasta os espíritos malignos, deixa o óleo de sálvia da mulher em paz. Por quê? Faz mal? Não, então se ela está feliz, deixa. Eu não fico também enchiita querendo que todas as pessoas tirem tudo que não tem evidência, desde que não faça mal, desde que ela não fale que vai parar de tomar o remédio dela para a esquizofrenia porque vai só cheirar sálvia. Então não tem problema. Perfeito. E a questão de exposição ao calor e ao frio? Imagino que aí na Europa o pessoal já tem ouvido falar mais aqui no Brasil de Wim Hof, questão de frio, banho gelado e sauna também. Você tem opinião sobre o assunto? É, assim, na minha área de esportivo a gente usa mais no sentido ou de desidratação, pré-pesagem para algum campeonato, né? Sauna a gente usa, banho de sais, andar no frio e a gente usa isso numa medida de desidratação física, né? Por exemplo, se você tem um antidoping, você não pode usar diurético, para bater peso você tem que se hidratar de algum jeito, então uso. Frio e calor para, por exemplo, tratamento de dor, inflamação, a gente já sabe que é desbancado, né? O protocolo RISE, botar gelo em inflamação, cientificamente falando, não faz diferença agora para o desfecho. Agora, alivia a dor na hora, ajuda, por exemplo, aliviar a dor em escalda-pé. Agora, se colocar em câmaras frias, banhos frios, por lá naqueles lagos congelados, não tenho noção se isso realmente funciona ou não e o quanto e especificamente o que ou se melhor que outra coisa. Não acho que seja o tipo de coisa que você deva se colocar em risco, né? Assim, você corre o risco de uma desidratação grave, uma hipertermia, uma insolação, hipotermia, não compensa. Se você está fazendo uma coisa para melhorar a sua saúde, ela não pode colocar a sua saúde em risco. É melhor cheirar o óleozinho lá de ir lavando. Mas, não uso de rotina, não tem pacientes que façam. Uso calor e frio nessas medidas, quando eu preciso manipular hidratação para bater peso de campeonato e alívio de dor. Só. Não recorro essas coisas e acho assim, pode ser que tenha ali, faz sentido, vasodilatação, depois rebote do frio, mas não é uma coisa que seja muito estabelecida na medicina. É, estabelecida na medicina, querendo ou não, acho que metade dos temas que a gente está falando aqui, com certeza não vai ser estabelecida. É sempre essa questão meio... Olha, dieta cetogênica a gente usa, sim, principalmente para diabético, obeso, tem coisa que a gente usa, mas é aquilo, para chegar na mão do médico, normalmente foi porque as coisas não médicas ou deram errado ou não são o suficiente, eu sempre tento recorrer o máximo possível, não precisar de tanto remédio ou tirar o remédio o maior possível, mas até hoje eu não vi ninguém que eu falasse assim, ah, eu vou enfiar você em uma câmara criogênica e aí vai resolver tudo, eu não tive um paciente assim. Justo. É caso anedótico, mas o Wim Hof é um negócio, não sei se você já viu coisa dele, tipo documentário dele, tem documentário de vários minutos, tem estudos científicos que fizeram com ele, mas eu não sei citar e reproduzir, é uma coisa que me pareceu crível, mas ao mesmo tempo é um negócio que está engatinhando, sabe, é que nem, sei lá, estava a pesquisa, sei lá, de canábis ou de psilocibina há 10 ou 5 anos atrás, sabe, é uma coisa que com certeza ainda não está sendo muito falada, eu diria. Assim, ele, ele e algumas outras pessoas que fazem coisas assim, muito fora do comum, elas costumam ser convidadas para estudos, né, aí eles colocam para fazer, ver o A2 máximo e calcular o calor, não sei o quê, e aí eles vão estudando essas pessoas para chegar a mais conclusões, só que aquilo, você estudou uma pessoa, você viu aqueles fenômenos naquela pessoa, até você conseguir replicar isso em outra população, organizar, né, o estudo daquele fenômeno, chegar a uma conclusão e poder sugerir isso como uma coisa boa, demora, demora, eu não acho assim que a gente tem que falar que é tudo pé grande, mentira, tudo escondido, mas é difícil você ver uma pessoa que faz um negócio e dá certo e você falar vamos todos fazer, eu, esse pulo me incomoda, porque a gente sabe que é muito fator diferente para, para, para você confirmar que isso vai funcionar, e aí, ai, fiz e gostei muito, me senti super bem, de novo, e o efeito placebo, você se sentiu super bem porque você saiu se sentindo a balinha de mentos depois que você saiu da água fria, foi porque depois deu uma relaxada, porque você teve que queimar caloria para cacete para se esquentar de novo e aí deu sono, não sei, então, fica aquilo, tipo, como que eu posso como médica dizer que os meus pacientes deveriam fazer uma coisa que eu não tenho como explicar porque que acontece e se é bom o suficiente para ser feito. tem muito viés de confirmação, né, e querendo ou não, a pessoa que testou e não gostou, sentiu errado, ela fica mais sem graça de falar, né, tipo, ninguém vai na cartomante e fala quando deu errado, só fala quando dá certo, tipo, eu não lembro que livro eu li isso, mas achei um exemplo muito bom, que é, tem 100 pessoas num navio, o navio naufrágio, naufrágio, conseguem salvar 10 pessoas, essas pessoas falam que elas foram salvas porque elas rezaram e Deus salvou elas, você não sabe se as outras 90 pessoas rezaram ou não, tipo, não dá para assumir que porque elas rezaram e Deus salvou elas, quer dizer que as outras não rezaram ou quer dizer que as outras rezaram e não foram salvas, tipo, você não tem outra parte da informação que é muito importante também, né, é muito fácil enviesar os próprios dados. Exatamente, é exatamente isso, e aí é aquela coisa, eu posso replicar isso para qual população para eu poder diminuir risco? Quais são as populações que eu posso fazer que eu não posso fazer? Por quanto tempo? Com que frequência? Como que eu prescrevo? Eu não prescrevo, eu falo, olha, deixa o cara lá fazendo, deixa a galera lá do Discovery filmar, deixa a galera lá do MIT, do Harvard, deixa eles darem uma olhada lá e aí depois a gente faz alguma coisa a respeito, mas isso, eu fico muito desconfortável justamente para esse tipo de coisa, você não tem como medir, você não tem métrica para isso. Tá, agora para contextualizar vou contar uma história, eu sempre cresci indo para sítio, tipo, minha família tinha sítio no interior de São Paulo, depois no interior de Minas, eu cresci literalmente tirando o leite da teta da vaca, tipo, direto na caneca e tomando direto. Para mim, isso sempre foi a melhor versão possível de leite, tipo, na minha concepção, assim, tanto é que na minha família até hoje, quando eu vou para o sítio, eu pego uma parte do leite e nem ferro. Aí faz um tempo, sei lá, se um mês atrás, uma coisa assim, teve um post que explodiu no Twitter nesse lado, mais sobre alimentação, justamente falando sobre leite cru. E aí eu descobri que muita gente tem coisas contra o leite cru, muitas pessoas têm coisas a favor do leite cru e isso, inclusive, é um assunto, eu nem sabia que isso era um assunto, para ser bem sincero, tipo, para mim era um não assunto, para mim era, bom, eu já testei empiricamente, se eu tomo leite depois de ferver, ele afeta meu intestino de uma maneira mais forte do que se eu não ferver, ele fica tranquilo, assim, sabe, ele não tem efeito nenhum, depois de fervido, ele afeta. E eu sempre achei esses leites muito superiores de qualquer leite longa vida, tipo A, tipo B, tipo C. Mas eu nunca tinha parado para pensar muito no leite, eu entendo, pensando agora racionalmente, que tá, tem os coliformes fecais do estábulo, a vaca, às vezes está fazendo xixi, cocô ao mesmo tempo, então, não sei, queria só levantar essa bola e perguntar a sua opinião sobre leite. Estudos também, nessa mesma linha, mostram que leite cru aumentou a produção de interleucinas, de anticorpos, diminuiu, não lembro se foi incidência ou se foi intensidade de alergias respiratórias, remissão de asma, enfim, tem isso e as pessoas se pegam nisso para pular para a conclusão de que leite cru faz bem para a saúde. Leite cru antigamente era muito pior porque você não tinha a mesma qualidade de produção de leite que você tem hoje. Se você for lá naquelas fazendas industriais de vaca é tudo higienizado, eles tomam cuidado danado com o circuito da remoção do leite até chegar não sei o que. Por quê? Porque se estragar o leite eles perdem produto, horas. Então eles têm que ser eficientes e quanto menor a contaminação é óbvio que é melhor para a venda. Ou seja, a gente tem um bom padrão de higiene hoje dessas vaquinhas e até as vacas que são domésticas digamos assim caseiras. Quando é você sua família que cuida da vaca que limpa o estábulo que vai lá lavou os negócios para fazer o leite você sabe como que foi esse procedimento. Agora eu vejo muita gente falando de leite cru leite cru leite cru que eu duvido que já viu uma vaca ao vivo. Qual que vai ser? o teu acesso a essa vaca? Você vai comprar de alguém. Como que você vai comprar de alguém? Esse leite vai vir o quê? Eles vão colher as cinco e vão te trazer as seis? Como é que fica a logística de você tomar esse leite cru? Vai ter que todo mundo virar vizinho do fazendeiro? Eu não sei. Entendeu? Porque aí você já está falando de um produto cru até pouco tempo atrás no Brasil você não podia nem sair do estado de Minas Gerais com queijo cru na gina leite então isso aí você não pode comprar sangue de bicho no Brasil enfim você tem um monte de traves ali que você vai ter que trabalhar em cima disso ou seja quem está consumindo leite cru hoje tem acesso a alguma fonte direto e mesmo tomando esses cuidados o leite cru ele tem uma alta chance de contaminação não só pela E.coli que é os coliformes fecais que a gente está mais acostumado mas Salmonela Campylobacter Yersinia que fazem diarreias invasivas que provoca sangramento excesso de muco diarreias violentas e que ameaçam a vida aí vai vir alguém aqui nos comentários falar eu sempre tomei leite cru e eu nunca morri ok continue tentando porque parece que é esse o objetivo se algo não me matou mas pode me matar eu posso continuar fazendo porque eu não morri ainda não é assim que funciona um raio nunca me atingiu mas amanhã é um novo dia isso daí não é argumento nunca para nada você não é a estatística você é uma pessoa então isso não serve de argumento então quem falar um negócio desse eu não vou responder porque é besteira o risco é maior tá agora quer dizer que todo mundo vai ter? não se tiver necessariamente vai ser muito ruim? não sei pode ser que não pode ser que resolva fácil mas aí se você tiver você vai ter que tomar um antibiótico aí quando você tomar um antibiótico você vai bagunçar a sua flora intestinal de novo aí depois você vai ter que corrigir a tua flora intestinal e aí você fica nisso entendeu? você provoca um problema depois você vai ter que arrumar uma solução para ele ou então você vai ser sempre aquele cara que vai na roleta russa será que é hoje que eu vou ter uma diarreia invasiva possivelmente fatal ou não? sei lá quanto mais você tentar higienizar o bichinho melhor mas existe um grande problema de logística aí porque não vai ser possível você sair comprando leite no mercado vai haver uma contaminação e vai estragar o leite com certeza a pasteurização eu não sei porque as pessoas são contra pasteurizar porque ela não tira as propriedades do leite é um processo de aquecimento e resfriamento rápido que serve para matar essas bactérias e o leite mantém as propriedades não gosta do leite de caixinha da longa vida também não gosto não até aqui em Portugal o sabor do leite da vaca é um bote muito diferente mas você não precisa tomar o o HT você pode pegar o pasteurizado não sei problema nenhum é até melhor mesmo só acho que para o que se propõe de benefício não se paga o problema de logística biossegurança e ainda assim algum risco associado de você ter algum problema intestinal eu não vejo praticidade nisso ah porque diminui rinite alérgica você tem rinite alérgica não então tudo bem tem por exemplo asma diminui incidência de asma asma é um negócio muito complicado de você estudar porque asma é sazonal você pode passar 15 anos sem ter uma crise de asma sem fumante seja em um belo dia você pode voltar a ter crise de asma asma não tem um padrão então tem um monte de coisa que você olha 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 e tá ok diminuiu aqui umas citocinas tomando mas isso se sustenta ao longo do tempo e a hora e os estudos que foram feitos como é que eles controlaram a biossegurança desse leite cru eles pegaram e analisaram a quantidade de contaminações em outro estudo é uma contaminação baixa mas lá no interior do Brasil gente que tem pouco estudo que não entende muito de higienização você acha que vai fazer bem ou vai fazer mal esse tipo de coisa aumenta o risco as pessoas antigamente tinham 15 filhos não sobreviviam aos 15 não era só porque morria de dor de garganta era infecção intestinal diarreia matava diarreia matou muita gente então é uma das maiores causas de morte no mundo ainda eu não acho que vale a pena assim pelo benefício que você pode ter fazendo outras coisas o cara quer beber leite cru e fuma não sei enfim boa outra pergunta aqui que eu também conheço pouco o tema você já ouviu falar de grounding e se sim faz sentido? faz faz sentido sim inclusive eu procurei tem meta-análise de grounding e eles verificaram sim diminuição de níveis de estresse melhora da saúde geral que as pessoas inclusive falaram que iam adotar isso para a vida depois do estudo grounding é andar descalço na terra basicamente para a gente simplificar para as pessoas e é bom principalmente aqui eu gostaria de frisar formato do pé a arcada do pé o espaço para os dedos do pé a gente costuma usar muito sapato apertado por questões estéticas os sapatos são finos bico fino e aí as pessoas vão deformando o pé e não só deforma o pé como isso afeta a pisada afetando a pesada afeta joelho e todas as articulações tem efeito dominó daqui a pouco está com problema no quadril na coluna tudo porque a gente maltrata os nossos pezinhos então andar descalço é bom para a musculatura do pé para a ossada para a pisada padrão de movimento o contato com a terra pelo contato da pele com a terra também é uma coisa que pode aumentar a tua imunidade tem que se ter cuidado claro assim observar a saúde da pele do pé você não vai sugerir grounding para o seu avô que é diabético tipo 2 enfim você tem que tomar ali uma série de cuidados não é só sair por aí andando mas é o tipo de coisa que foi percebido sim benefícios para a saúde olha eu imaginei que seria um não que legal saber que sim eu sempre gostei de andar descalço essa questão de tênis ser apertado e ser uma coisa que no fundo a gente não está na escala china mas a gente faz um queijo de deformação no nosso pé e atrapalhar o desenvolvimento dele tipo eu até uso aqueles tênis que são tipo supostamente imitando barefoot imitando pé descalço mesmo para correio mesmo para o dia a dia então eu adoro o conceito mas eu imaginei que a parte de porque eu não sei uma coisa que eu já li que eu não sei se é verdadeiro é a questão que supostamente essa questão anti-estresse estaria a ver com você ficar com uma carga diferente do que a carga do planeta e aí você trocar esses elétrons isso para mim não faria muito sentido tem uma teoria eletromagnética né eu não vou muito assim nesse assunto porque eu não sou a rainha da física não mas eu sei que melhora a pisada melhorando a pisada melhora a ergonomia como um todo diminui tensão muscular diminui possibilidade ou pelo menos a intensidade com que a gente se expõe a problemas articulares é bom para a imunidade mas é aquela coisa se você tiver numa região gente que é endêmica de ansilostomose de ráscaris que não tem né assim ah vou para o meio do mato parabéns vai lá ver se tem esgoto direitinho se não é fossa cética se não é área incidente de verminose porque aí também não fica pena não é qualquer lugar para você sair andando mas é como assim não pô maravilha fiquei foi uma surpresa boa vamos colocar assim eu não sou xiita não é só que tem coisa que eu falo cara não faço a menor ideia como que eu comprovo que isso daqui é bom se alguém me perguntar então eu vou deixar quieto até eu saber não e querendo ou não tem muita coisa que se o dado na análise o dado empírico tanto faz se a pessoa está acreditando em A B ou C isso é como ela está justificando mas o fenômeno por exemplo eu faço yoga eu faço yoga mas eu não acredito que eu estou abrindo meus chakras e alinhando ele e quando eu eu emanto eu faço eu canto aquele mantra ou eu estou realmente emanando algo não é minha crença mas eu faço yoga porque para mim o alongamento e a parte muscular faz sentido e tudo bem você não precisa acreditar em 100% para pegar a parte que é útil e que tem um efeito bom no seu corpo no dia a dia até fazer o on deles não deixa de ser um treino respiratório de diafragma de musculatura laríngea tipo façam sabe essa parte filosófica você pode deixar para de lado mesmo para quem gosta ótimo mas se não também não é por isso que vai deixar de ter benefício você está certíssimo boa daí uma pergunta que no fundo é um tema que eu já acompanhei mais e faz bastante tempo que eu deixei de ter um interesse tão do dia a dia que é a questão da cannabis quando eu era criança assim não tinha informação nenhuma informação quase zero meio que cannabis era colocado na mesma categoria da cocaína e do crack experimentou uma vez você vai ter esquizofrenia beleza na última década talvez nos últimos 15 anos o paradigma mudou totalmente tipo o Canadá liberou de modo recreativo vários estados dos Estados Unidos liberaram de modo recreativo o que significa que teve muito tempo para vários outros estudos serem feitos e a gente ter uma visão mais estado da arte de quais são as consequências da cannabis no usuário daí eu queria te perguntar quais são elas tá é o uso de existe o uso medicinal de cannabidiol tá gente isso é uma coisa que é uma substância presente na cannabis sativa isso é outro assunto mas falando de uso de cannabis recreativo existe sim e aí você pode ver os estudos todos que existe repercussão psiquiátrica sim é hoje no mundo o a substância mais que mais gera prejuízos né para o ser humano é o álcool e ele é legalizado então assim acho que falar que algo ser legalizado ou não a gente nunca deve usar como parâmetro de segurança tá isso é uma coisa que eu acho que é bom deixar para todo mundo é ser legalizado ou não não é parâmetro de segurança tem muito mais a ver com políticas enfim é e o cannabidiol desculpa cannabis ela é ligada assim com alterações é facilita inícios né de espoletar surtos de e abrir quadros de psicose de esquizofrenia é pior ansiedade depressão ao longo do tempo a piora cognitiva e de de raciocínio de de memória é assim todos esses estudos a gente acaba é tendo que selecionar pessoas que usem só isso para não ter vieses né e aí já reduz um tanto a população e esses estudos eles vão continuar porque a gente tem que ter o máximo de tempo observacional possível para falar a maconha aumenta sei lá pode despoletar demência você não vai ver isso em um cara que fuma maconha cinco anos você vai ver isso nele quando ele fizer sessenta e aí é difícil de você começar a falar de coisas de muito longo prazo né portanto o que se vê desde antes de se legalizar nesses países mas se vê em hospitais em aulas psiquiátricas é o quanto que isso está lá na anamnese na história daquele doente com doença x y z que para de responder a tratamento da doença dele com os remédios x y z que ele não parou de tomar e por aí vai então é não é só caso anedótico não é só caso de uso legalizado aqui e ali são coisas que a medicina foi percebendo em vários pacientes psiquiátricos por quê? porque eles chegavam lá na aula da psiquiatria né então por isso que eles percebiam essa parte agora é fumar tanabes você tem um prejuízo da parte respiratória até pior do que você fumar um cigarro no aspecto do calor né não tem aquele filtro igual tem o do cigarro né as pessoas amassam aquilo ali não tem nada que bloqueie o calor assim como é problema com charuto com cachimbo ou narguilê a temperatura com que isso entra na tua árvore respiratória facilita câncer facilita enfisema facilita DPOC é então tem uma série de malefícios tanto pelo ato do fumo quanto pela pela substância e aí assim tem gente que que usa forma comestível né pra evitar essa parte da árvore respiratória mas o efeito no sistema nervoso central ainda é o mesmo então o canabidiol é justamente o remédio que eles isolam a substância que a gente quer que faça o bem e tira o resto a outra que você falou da cocaína ela é a mãe da anestesia né não sei quem sabe disso mas anestesia injeção fazer hack anestesia geral isso começou com cocaína e aí com o tempo foram isolando ali o que queria né do componente anestésico e obviamente se parou de usar a cocaína mas ela é a mãe da anestesiologia e portanto a gente pega as coisas observa os efeitos delas e vai te dando o que tem de bom ali pra aplicar de forma terapêutica o canabidiol os estudos estão crescendo a gente já tem ali uso pra insônia pra epilepsia pro mal epiléptico refratário né então caminhando não esperem não achem que uma medicina responsável seria como foi nos últimos anos que acabou de criar um negócio que ia dar pra todo mundo né então caminha devagar e a gente tem que ir pesquisando e avaliando esses efeitos colaterais possíveis mesmo nas substâncias que são terapêuticas agora as que são recreativas que vem com aquele resto todo tem malefício sim boa é agora uma que até nem sei como contextualizar vou só fazer direto vírus existem nem me contextualiza essa é eu eu não sei como é que chegou nisso mesmo os criadores da terra plana sei lá sim gente vírus existem podem ser vistos por microscopia eletrônica tá se um dia você falar eu quero que me provem que existe você vai lá num laboratório desse pede um tour dá pra ver sim eles estão lá dá pra saber como é que eles funcionam do mesmo jeito que a gente consegue é hipotetizar né a gente sabe o formato das proteínas então a gente sabe como é que é o RNA mensageiro a gente sabe como é que é assim esse nível todo ali molecular a gente vê o vírus também e é antigamente né as pessoas já sabiam que o vírus existia e só tinham outros nomes você pode chamar de miasma você pode chamar de rumores bilis que era assim que as pessoas se referiam antigamente porque não faziam a menor ideia como é que uma coisa estava se propagando como é que alguém caiu doente eram isso eram os miasmas eram os os humores e as pessoas sabiam que tinha alguma coisa ali e aí com a microscopia eletrônica está lá o bichinho e aí descobriram como é que funcionam os vírus mas sim gente tipo tá bom que tem muita coisa que mentem inventam e e vira bagunça mas se é pra você é deixar de acreditar em alguma coisa deixe de acreditar em novidade muito disruptiva tá coisas que estão bem documentadas não deixa de acreditar não tem uma heurística que um amigo meu usa duas heurísticas que eu acho que são muito válidas pra isso que é cara se afeta pessoas ricas também que supostamente são os poderosos provavelmente é verdade e se está acontecendo há muito tempo provavelmente é verdade também tipo sabe por exemplo a lua a lua é um desses exemplos que começa a ser contestado e cada vez mais pessoas acreditam que não houve um pulso na lua só que acreditar que não houve um pulso na lua é acreditar que umas 100 mil pessoas 50 mil pessoas nos Estados Unidos conseguiram conspirar de uma maneira tão boa a tornar toda essa conspiração um segredo que funcionou então assim o Estado ao mesmo tempo é hipercompetente e é totalmente incompetente tipo não faz sentido ser os dois uma trabalheira dessa era melhor ter ido né vazaria vazaria a informação isso é muito complicado porque vem daquela necessidade humana de se sentir especial e aí você gera aquela aquela coisa da pessoa querer se sentir em um grupo exclusivo das pessoas que veem o que os outros não veem o olho de Tandera né eu vejo tudo ninguém me engana e aí assim você pode fazer isso com coisas que são facilmente contestáveis não porque a pessoa vai te mostrar e você vai ter que calar sua boca pra que que você recorre você recorre pra coisas que são muito distantes intangíveis você consegue voltar lá na década de 60 esfregar a cara da pessoa no foguete não consegue então ela aqui eu posso me criar as pessoas fazem isso de forma consciente não elas fazem isso de forma inconsciente mas não deixa de ser a mesma coisa entendeu o mesmo problema então a pessoa quer se atribuir um fator de inteligência que ela não é por ali não é isso que vai não é ser paranoico com tudo que vai fazer ela ser mais inteligente e livre e esperta independente em vantagem em relação aos outros tem que ter quando você vai confiar numa coisa você tem que verificar quando você for desconfiar de uma coisa você tem que verificar também e aí justamente o que você falou a questão do bom senso faz sentido um negócio desse ser forjado? não é muito mais fácil você forjar o que? aquelas coisas que são a morte de fulano foi por causa daquilo fulano foi deposto os interesses por trás disso ali você consegue criar um monte de achar também um monte de teatro mas em fatos e coisas que podem ser fisicamente comprovadas é uma grande perda de tempo um tema que talvez seja polêmico imagino que não mas e pesquisa com cobaias tipo toda essa história de ética com ratinho com beagle mas se não testar neles a gente consegue testar antes de testar nos seres humanos mas o metabolismo deles é diferente ou é igual ou é próximo bastante qual é a sua visão sobre essa questão toda de pesquisa com cobaias? você sabe que o que foi feito no Instituto Royal foi uma chacina daqueles cachorros todos morreram porque eles não podiam ser libertados de laboratório e morreram em sofrimento então aquilo ali foi um crime uma palhaçada e quem aplaude isso é burro pronto dito isso continuemos a gente precisa de cobaia a gente precisa de cobaia quando a gente desenvolve substâncias ah eu desenvolvi essa substância aqui essa molécula eu derivei botei um um metil aqui um fenol ali e aí esse daqui está parecido com sei lá o que e a gente quer usar para testar se cura sei lá se cura câncer câncer sei lá aí o que você tem diabetes vou fazer diabetes mais fácil se serve para tratar diabetes aí você precisa de que? você precisa fazer isso em vitro que é colocar na plaquinha pinga a galera lá para ver se vai dar alguma reação esquisita não tudo bem em vitro funcionou como a gente queria agora eu faço o que? agora você pega sei lá tecido aí você vai lá no tecido funcionou do jeito que eu queria aí você vai nos bichinhos qualquer bichinho eu posso fazer num louvo a Deus? não tem que ser bichos que sejam naquele aspecto que você quer pesquisar o mais próximo possível do funcionamento do ser humano então rato faz muita pesquisa de diabetes com ratas diabéticas aí vai lá na ratinha seleciona porque assim ninguém cata rato na rua eles são criados em laboratório e aí pega aqueles ratinhos lá de laboratório e eles já são pré-dispostos eles já vêm com diabetes normalmente eles já fazem até na genética para ter diabetes e você tem lá os bichinhos com diabetes aí você vai fazendo os tratamentos lá e você vê dose terapêutica subdose intoxicação observa parâmetros de tolerância eficiência da medicação rato morreu rato viveu rato ficou na mesma coisa bem tudo bem fez essa etapa o que eu faço com o rato ele vira pet? não ele não pode virar pet ele tem que ser eliminado até por questões de biossegurança porque de novo pesquisa científica você vai pegar um rato que está cheio de um remédio que teve efeito colateral do remédio e já foi exposto a um monte de coisa e vai botar outra nele? não vira um fator confundidor então depois do estudo elimina os bichinhos aí vai para um bicho mais complexo vai para um porco vai para um macaco vai para um coelho vai para um sei lá o que e aí quando você chega à conclusão que aquilo ali parece ser seguro você finalmente tenta em seres humanos de uma forma controlada x, y a gente pode pular direto do in vitro e fazer no ser humano? não porque aí você comete um erro grave de ética e fere o juramento de hipócrates por exemplo porque você não pode usar as pessoas de uma forma que você possa causar até a morte dela e só porque você quer descobrir outra coisa isso já foi feito inclusive nos Estados Unidos depois vocês pesquisem teve um caso lá eu não sei se foi de sífilis mas acho que foi então assim é uma crueldade danada ok a gente usa então um bichinho para fazer pesquisa porque a gente odeia bichinho? não a gente faz porque até hoje a gente não achou uma solução que substitua os bichinhos bichinho custa dinheiro bichinho dá um trabalho danado bichinho requer uma infraestrutura danada não é como se a gente saísse catando os bichos na rua e aproveitando eles e dane-se então entendam que se for uma coisa que economize custos e gere resultados melhores isso vai ser adotado logo porque ninguém faz pesquisa em bicho porque nasceu cruel agora economizar para ser menos eficiente e depois matar pessoas também não pode ser feito a maioria desses produtos cruelty free principalmente de cosmética não são testados em animais porque eles usam substâncias que já foram testadas antes e sabem que são seguros e é por isso que elas são liberadas e permitidas então na hora que você vai lá comprar um negócio que está escrito cruelty free é quase a mesma coisa que você comprar uma caixa de ovos que vem escrito contém ovos está ali só porque que tem que estar escrito porque os produtos usados ali obrigatoriamente foram testados por a segurança então enfim essa é uma parte e a outra é existe claro a pesquisa ética e a pesquisa que 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 decorre também assim com uma crueldade desnecessária com os bichos eu tive a oportunidade de visitar o biotério do hospital Marcílio Dias no Rio de Janeiro e os bichinhos eram muito bem cuidados ambientes muito limpos tudo muito higienizado e tem que ser porque senão você tem aqueles fatores confundidores todos você perde os bichos porque se eles ficarem doentes e morrerem todos você tem que começar sua pesquisa tudo de novo portanto pesquisa em animais não é um açougueiro as pessoas tem que perder essa noção romantizada das coisas e ler um pouquinho mais biomédico não é um bando de psicopata que odeia bicho agora claro que tem coisas que podem ser feitas para minimizar o sofrimento dos bichos né é que seja a temperatura que seja colocar o piso do bichinho mais confortável o espaço dele tudo isso pode ser feito tem pesquisadores que gastam tempo brincando com os ratinhos para os ratinhos ficarem mais calmos na hora de serem manipulados então tem muito bem contra o mal nessa história que não vem com a verdade entende então precisa de pesquisa com bichos é isso tá não é porque inventaram de criar um tecido sintético artificial do miocárdio que vai ser exatamente a mesma coisa que testar num bicho vivo porque a gente tem uma série de sistemas atuando ao mesmo tempo que influenciam nos resultados fisiologia é complicada é complexa tem um monte de coisa que interferem então botar ali agora que inventaram um rim artificial não precisa mais testar em animal mentira vai ter que continuar por enquanto vai boa entrando justamente nessa questão então de como a medicina é complexa uma crítica que eu já vi é que a medicina ou seja os estudos de remédios principalmente e também hipóteses diagnósticas etc basicamente retratam o homem europeu e americano porque é onde os estudos são feitos e porque é muito mais fácil você fazer estudos e normalizar para um homem porque ele não tem o ciclo menstrual inteiro isso faz sentido ou isso é um exagero? não é nem exagero isso é mentira bons estudos de novo bons estudos além das meta-análises a meta-análise é lá no topo da cadeia antes dela vem os estudos as revisões e vem ali o estudo duplo cego randomizado é esse estudo que a gente considera de ponta quando você quer achar um padrão e ficar mais próximo da verdade esses estudos se forem multicêntricos melhor ainda multicêntricos são trabalhos em conjunto de hospitais ou enfim lugares de cidades de cidades diferentes em países diferentes em continentes diferentes de um mesmo tipo populacional se você quer estudar crianças de 2 a 6 anos vai ser esse que vai ser o grupo se é adultos de 20 a 40 é esse que é o grupo e aí vai ser multicêntrico e juntar eles vão todos seguir o mesmo protocolo claro e depois isso vai ser juntado normalmente até por um terceiro para poder cruzar os dados de uma maneira independente então não faz sentido isso que está sendo dito porque por exemplo anemia falciforme é uma doença muito mais prevalente na população negra eu vou ficar estudando isso em europeu ninguém te nota então tem os padrões das doenças algumas são mais prevalentes aqui e ali e ali e aí a gente vai chegando as populações que a gente quer estudar primeiro porque são as que mais apresentaram outra por exemplo medicações para hipertensão perceberam que negros eram mais resistentes tinham menos efeito pior resposta ao tratamento a um grupo de antipertensivos bem por que aí vai vai estudar ele tem uma característica genética prevalente daquela etnia ou seja quando você tem um paciente negro que começou a desenvolver hipertensão você não vai começar por aquela medicação porque você sabe que vai a probabilidade de não funcionar é grande não faz sentido você falar que é só o homem branco e não estuda mulher porque mulher menstrua não o estudo tem que ser definido uma população porque você tem que diminuir os vieses de confundimento você não vai colocar uma mulher de 18 anos junto com um idoso de 80 e um homem de 25 você não faz isso você tenta pegar pessoas o mais próximas possíveis umas das outras porque você quer eliminar os fatores de confundimento que a gente chama de vieses porque você está procurando uma informação agora quando você chega na fase de clinical trials aí você precisa diversificar isso o máximo possível depois que você já estudou grupos separados porque aí você quer justamente ver como aquilo se comporta no mundo real então não faz sentido o que você vê por exemplo esse remédio não deve ser usado por grávidos porque ninguém fica experimentando remédio em grávida porque de novo você não quer causar mal para uma mulher grávida com seu bebezinho então a gente não pode estudar nelas não é porque a gente vira e fala a grávida é um sub-humano não quero não é por isso criança você acha que o pessoal fica pegando bebê recém-nascido e testando remédio neles primeiro não vai agora você quer me dizer que um estudo de ponta vai ser desenvolvido num hospital público em Bangladesh não não vai por quê? porque lá não tem recurso não tem não é nem assim não tem médico bom aqui pode até ter mas como é que o médico vai juntar com a equipe aplicar o protocolo e selecionar aquela população vira um problema de logística e de metodologia grande agora você fazer estudos se você considerar a miscigenação você fazer estudos numa população brasileira e fazer estudos numa população japonesa é completamente diferente porque a miscigenação no Brasil é muito maior então seu pool genético é muito maior no Brasil do que vai ser no Japão isso é populacional então você vai fazer um estudo para começar a entender uma medicação lá no Japão ou você vai preferir fazer nos Estados Unidos no Brasil questão de lógica aí depois isso vai se adaptando de acordo para que você está usando aquele remédio que você está estudando então besteira boa perfeito e o que você disse para quem se preocupa em alcalinizar o sangue então sei lá toma aquela aguinha com limão esse tipo de coisa gente pH do sangue tem que ser entre 7,35 e 7,45 se sair disso você está no hospital doente com um problema o teu corpo tem sistemas de tamponamento que é o termo químico que a gente fala que é para equalizar o pH do sangue para normalidade porque assim é nessa faixa 3,35 7,35 a 7,45 que ele funciona você não vai conseguir alcalinizar o seu sangue por alimentação sem você provocar um grande problema de envenenamento antes então não tem tem água o limão não vai causar isso você consegue acidificar seu estômago você pode fazer uma bela gastrite ali mas o seu sangue não seu sangue para ele mudar de pH tem alguma coisa muito ruim acontecendo com você porque o corpo vai usar todos os mecanismos dele de defesa e aí você pode ter os equilíbrios de outros sistemas que o corpo tenta primeiro salvar o sangue então se você tiver com uma acidose você está com um problema respiratório importante ou então você está intoxicado a gente não tem acidose do sangue e anda por aí com sangue ácido e morrendo nosso sangue está no pH que ele tem que estar e é por isso que a gente está de pé e vivendo senão a gente estava no hospital com algum problema exceções pessoas com alcalinização por exemplo uma pessoa que tem DPOC ela tem um problema para você corrigir a respiração dela que você precisa às vezes no UTI fica lá no ventilador uma pessoa com DPOC e o sangue dela está lá alcalinizando e você tendo que corrigir ou então quando você faz aqueles mecanismos de hiperventilação você vai fazer uma alcalose respiratória não é isso que você quer você não quer alcalinizar você passa mal quando você hiperventila então ninguém alcaliniza o sangue com limão nem nada se você tentar alcalinizar muito você vai acabar se entendendo com alguma coisa nesse processo boa perfeito e homeopatia qual é a sua visão sobre homeopatia eu sabia que eu fiz a única universidade a única faculdade de medicina no Brasil que tem homeopatia como matéria obrigatória a Unirio o hospital universitário é o Gafreguinli e ele era um hospital que e a universidade eles foram meio que patrocinados pelo Instituto Hahnemannian de homeopatia então lá no 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 campus do centro o campus do centro tem uma clínica uma farmácia homeopática Hahnemanniana e uma clínica e no hospital Gafreguinli tem uma aula de homeopatia e aí eu fiz homeopatia 1 a homeopatia ela não serve para nada ela já não é considerada como medicina em alguns países e de novo essas nomenclaturas declarar que uma coisa é especialidade que não é isso é tudo uma questão mais política do que qualquer coisa mas homeopatia não é não é medicina não se diz mais que 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 é um ramo da medicina você pode tratar como né saúde alternativa etc agora médico homeopata por exemplo na Austrália já não tem não não é não chegou-se a conclusão com vários estudos que nenhum efeito homeopático foi superior a efeitos placebo nem nem animais porque animais também fazem efeito placebo e não não tem robustez de evidência para suportar a homeopatia como tratamento médico tá aí aquela coisa tem gente que gosta de ir homeopata eu não proíbo mas eu sempre insisto eu não uso e se deixar de fazer o tratamento porque quer fazer homeopatia eu não tenho como tratar você porque eu não posso usar uma coisa que não não é reconhecida e que já se sabe por muitos estudos que não traz cura não traz tratamento é igual aquela coisa das criancinhas que vai lá e faz homeopatia porque tem muita bronquite cara eu não conheço uma criança que nunca tenha tido bronquiolite bronquite maioria tem mas até os oito anos de idade passa a maioria das pessoas depois dos oito anos de idade não tem mais problemas então fica aquela coisa ah não mas eu usei homeopatia e agora eu tô curado não você fez oito anos então é complicado porque gera aqueles amores né mexe com aquelas crenças mexe com aquela teoria de que se é natural é bom se não é da indústria farmacêutica malvada é superior mas no final das contas as suas células não ligam elas não estão nem aí para o que está acontecendo no mundo elas estão reagindo ao que está acontecendo dentro do seu corpo e aí homeopatia não é tratamento é eu cresci fazendo um colégio um colégio alternativo alemão que pessoal adora homeopatia eu sempre achei sei lá eu nunca vi sentido assim eu sempre achei legal porque é umas bolinhas de açúcar então que criança não gosta de açúcar mas tipo uma coisa que eu fui pensando nos últimos anos pensando porque antes eu achava só negativo homeopatia e aí eu comecei a entender mais num contexto histórico e no contexto histórico é o que você falou tipo o índice de cura é aproximadamente do placebo mas quando o tratamento alternativo era sangria e a pessoa não conhecia que existiam bactérias e que você podia ter uma infecção por reutilizar a mesma lâmina em 5 10 pessoas diferentes de fato foi muito positivo homeopatia não era tão invasivo exato assim como mesmo hoje possivelmente ainda seja muito positivo homeopatia porque de fato aquilo que a gente falou no primeiro episódio sobre interação medicamentosa e excesso de uso de medicamentos tipo talvez no futuro a gente olhe para trás e ache que a gente estava hipermedicando crianças e aí talvez esses pais que deixam a tal entre aspas vitamina S que é o filho mais solto e pega mais sujeira e aí trata com homeopatia e não com sei lá aqueles quitalina que seja da vida e antibióticos pra caramba talvez ainda continue fazendo sentido não sei mas eu sempre fui muito contra a homeopatia porque a justificativa que eles dão é bizarra a lógica é que a água tem uma memória então quando você vai diluindo o princípio ativo em quantidades cada vez maiores de águas toda essa água e me corrija se eu tiver errado porque você que fez a matéria mas toda toda essa água vai aprendendo a vibrar da mesma maneira que o princípio ativo original que estava lá então toda a água vai se comportar como princípio ativo apesar do princípio ativo não estar mais lá só que se a água tivesse memória seria muito complicado porque muita água passa pelo esgoto e pelo saneamento básico é complicado eles usam água destilada mas assim o que dá a memória é sacudir o que dá a memória é sacudir mas não é nem só isso que assim sei lá qual que é o melhor antibiótico que você tratar uma criança com escarlatina com 5 anos penicilina benzatina porque sim depois eu explico agora pra você tratar a homeopatia você tem que sentar com a pessoa e saber se ela é melancólica se ela é mais de fogo de água qual que é o humor dela se ela se ela dorme virada de barriga pra cima se ela dorme virada de lado se ela sonha muito se ela gosta de comer carboidrato ou proteína se ela foi uma criança chorona se quantos dedos ela tem você tem que ficar criando um perfil danado da pessoa pra você poder dizer qual que é o remédio que vai funcionar pra ela então o princípio da homeopatia é que você não trata uma coisa com o oposto dela você trata com a mesma o igual reconhece o igual e aí trata é isso eu esqueci como é o nome do negócio que tem que sacudir aí você fica lá sacudindo pra aquilo diluir e tal mas por exemplo minha mãe me tratou com homeopatia a vida inteira e eu tenho asma nunca deixei de ter asma toda primavera todo outono tava eu lá lascada e minha mãe me dando bolinha óbvio que depois de duas semanas passou a crise porque sim ah pronto agora beleza tá curada aí três meses depois mudava de estação lá tava eu de novo você tem que ter um mínimo de bom senso que minha mãe não tinha de que você não tá curando nada esse negócio continua se repetindo da mesma forma mas as pessoas querem justamente essa noção de que estão fazendo o menor mal possível você ainda pode ter uma reação alérgica com o componente que tem ali por mais que sejam poucas partículas aí você tá tratando uma alergia e faz pra pessoa aquele negócio que dá alergia nela ela pode muito bem sensibilizar uma crise alérgica então não é completamente inocente inocuo né fora que você tá deixando de tratar você não tinha que tratar o problema tipo você tem um problema de saúde ah pelo menos eu tô usando a homeopatia que não faz mal uma vírgula que você tá deixando de tratar a porcaria da doença que você devia estar tratando é o que eu digo justíssimo uma pergunta agora também dessas que pra quem não tá acostumado a frequentar o twitter talvez não faça o mínimo sentido é tomar sol nas partes íntimas masculinas tomar sol nas bolas faz sentido mas sei lá pra evitar candidias eu não sei pra que por que que eles fazem isso me conta a minha teoria é que tomar sol é bom e tomar sol é bom então o pessoal que tá tanto tempo sem tomar sol e trabalhando em ambientes internos descobre que tomar sol é bom mas precisa fazer de uma maneira mais extrema eu não sei porque toda a superfície corporal possível tem que estar exposta dizem que nas bolas em específico aumentaria a produção de testosterona mas pra mim é muito mais uma questão de estou tomando sol é positivo pra mim mas não nessa parte em específico querendo ou não a pele é muito parecida em qualquer parte do corpo e você tá processando vitamina D e é positivo e tem partes do corpo que você tem mais pelos e lá embaixo também e tem partes que você tem menos pelo eu imagino que a parte que tem mais pelo tem um motivo pra ela ter mais pelo e provavelmente porque ela não quer tomar sol então já tem aí uma questão que a temperatura dos testículos tem que ser mais fria que o resto do corpo por isso que fica pra baixo eu não sei se você ficar lá igual um lagarto no sol é uma boa ideia porque vai esquentar os seus testículos mas é uma pele fina por mais que seja rugosa a pele é fina e mais sensível então passa pra protetor solar se você for fazer isso gente porque eu imagino que ficar queimado de sol ali deve ser muito ruim não vai fazer diferença na absorção da vitamina D e coisas que melhoram a tua testosterona de uma maneira geral é você ter uma boa qualidade de vida ou seja se expor a luz solar ter uma boa vitamina D cuidar do seu corpo não sei o que mas não faz o menor sentido exposição solar aumentar testosterona porque você expôs os testículos no sol isso não faz o menor sentido façam porque gostam só porque gostam mas passa protetor solar quem somos nós pra proibir e a presença dos pelos é pra proteção essas regiões de pelo é proteção contra atrito contra parasita enfim é óbvio que o ideal é tomar água e não refrigerante e não coca-cola eu não quero abrir mão da minha coca-cola é melhor eu tomar normal ou a zero ou seja o que é pior açúcar ou aspartame açúcar em excesso é pior você pode comer você pode comer algum açúcar claro se você falar pra mim que você bebe uma coca-cola por mês toma que você gosta né agora eu adoro no vivo sem coca-cola e o meu filtro de água na verdade é um filtro de coca-cola de 20 litros então tem que ser a zero até você conseguir vencer esse vício porque também não é bom beber muita coca-cola de qualquer forma o aspartame que tá dando uma treta danada é de novo né esses estudos que colocam doses cavalares da substância em animais normalmente porque não vai dar dose cavalar pra ninguém e aí o animal obviamente tem algum problema agora o próprio estudo que sugere isso do aspartame quando você vai olhar assim a robustez dessas evidências não não tá muito clara essa associação nem nos animais em dose cavalar de aspartame que cause câncer tá é claro que a gente sempre fica de olho porque sim tem sempre que ficar de olho pra perceber qualquer mudança populacional a exposição de algum produto químico enfim mas você vê até órgãos da OMS ainda falam que é seguro e olha que a OMS é a super chita com tudo que até 70 gramas de aspartame estaria tudo bem então uma coca-cola que tem aspartame não vai ser o seu problema consumo diário de aspartame em doses que sejam as ditas seguras hoje não tem problema nenhum até porque não faz sentido você tomar aspartame em copo você tá querendo adoçar o que então é o uso racional da coisa e se você precisa tomar um refrigerante é melhor tomar o zero e tentar evitar de forma geral o refrigerante todo dia né tentar beber uma água gaseificada por exemplo com uma fruta dentro porque a água gaseificada ela não tem os mesmos malefícios que aquele monte de corante que os estabilizadores os conservantes então invista uma água gaseificada e coloca ali uma rodelinha de limão deixa a coca zero pra momentos específicos eu por exemplo quando eu tô 24 horas de plantão que eu já tô assim querendo bater a testa na parede às vezes eu me dou uma coca zero um momento assim de conforto e eu tomo uma coca zero não tem problema agora se é uma ocasião ou outra e você não gosta de coca zero tome é normal não precisamos ser chiitas e abolir completamente a coca cola normal tem muito açúcar tem mas se não é uma coisa que você faz com regularidade não vai ser tão ruim tomar uma perfeito como sempre a questão da quantidade e a diferença entre ser um remédio ou ser um suicídio né quer ver assim criança que aparece no pronto-socorro com muito vômito muito diarreia quase desfalecida aí eu não consigo medicar eu não consigo dar água tá muito mal ele tá péssimo você colocou um pouquinho de açúcar na boca dele pelo menos não por quê? porque agora açúcar mata cara não interessa tipo eu não tô falando precisa da coca cola mas a criança tá desfalecendo né diarreia vômito põe uma colher de açúcar e sal na boca dessa criança e vai pro hospital mas ela não pode ter uma hipoglicemia então assim açúcar não é não é uma coisa que a gente tem que pegar todas as canas de açúcar que a gente vê na frente e botar fogo você pode comer açúcar a questão é de que forma que você consome esse açúcar perfeito daí uma outra questão que eu confesso que eu tenho bem menos informação que eu deveria querer correr atrás que é a questão de agrotóxicos e alimentos geneticamente modificados você tem alguma visão sobre eles agrotóxico quanto menos a gente puder usar e quanto menos agressivo ele for ótimo agora levar em consideração que nem todo mundo mora em uma cidade grande com dinheiro com acesso variedade e que se a gente simplesmente fala pro mundo inteiro que não se faz mais agrotóxico e ponto as safras vão diminuir o acesso a alimentação vai diminuir o preço da comida vai aumentar e você vai atacar principalmente as pessoas mais pobres mais necessitadas né então é uma é uma eu acho leviano a gente falar que deveria abolir todos eles a gente tem que continuar estudando para conseguir criar agrotóxicos que sirvam especificamente naquele local naquele momento para aquela função e que tem o menor impacto possível nas espécies que não são a praga que você quer combater tá isso seria o mundo ideal agora a outra opção que você tem para tornar as espécies resistentes às pragas que não é o agrotóxico é também os geneticamente modificados você consegue modificar sei lá o pepino para ele não pegar o mofo não sei tô inventando aí ótimo aí você cria esse pepino e aí daqui a pouco você nunca mais perde as safras de pepino por causa daquele mofo é claro que isso tem que vir acompanhado do alimento não se tornar tóxico e tudo mais que também as pessoas que são produtoras não querem porque se as pessoas comerem o pepino e morrerem ninguém mais vai comprar a porcaria do pepino então entendam que as pessoas não são vilões de história em quadrinho existe o interesse econômico em não matar todo mundo com coisas tóxicas e modificação genética é algo que é feito desde que o homem começou a agricultura lá na pré-história porque você plantou você tem dois milhos um ficou mirradinho com gosto de sola de sapato o outro ficou bonito amarelo suculento maravilhoso qual que você vai replantar o xexelento ou bom digam o bom o bom aí você vai lá e planta o bom aí dessa boa vai nascer uns milhos mais ali vistosos vai ter uns que são meio xexelento de novo você vai jogar aquilo ali fora os bonitos os vistosos o que faz usa pra plantir isso se faz até hoje o que você faz na modificação genética é apressar esse processo teve uma praga o milho que sobreviveu não é ele que você vai plantar você selecionou geneticamente quem era resistente àquela praga você apressa essas gerações de alimentos geneticamente pra resistência à praga pra não ter que usar tanto agrotóxico sim pra ele ficar mais suculento mais bonito durabilidade antes de estragar sim é isso que a gente faz e isso não é um problema eu acho pessoalmente errado a gente querer transformar o mundo num museu imutável tem planta que vai desaparecer tem inseto que vai desaparecer tem bicho que vai desaparecer tem espécie nova que vai aparecer que vai adaptar que não vai faz parte da terra o milho que era mirrado e morria por qualquer coisa não, deixa eu continuar plantando esse milho porque ele existe senão ele vai entrar em extinção pra quê? o milho vai embora vai ficar o bom então aí você precisa dessas adaptações porque se você quiser ser muito purista de novo você vai diminuir a possibilidade de acesso e aumentar o custo e a dificuldade de alimentação das pessoas hoje em dia a gente produz mais alimentos do que a gente precisa no mundo e as pessoas têm dificuldade de acesso por questões logísticas políticas e econômicas mas a gente produz muita comida então a gente hoje não precisaria ter fome no mundo porque a gente tem uma boa produção essa boa produção então dá uma margem pra gente continuar testando produtos e alterações genéticas que sejam pros nossos alimentos ficarem melhores mais vitaminados mais resistentes duráveis gostosos por que não? Boa perfeito e sobre óleos vegetais você já ouviu essa é uma outra questão que é bastante comentada no pessoal que comenta alimentação dentro do twitter e pessoal que gosta de bitcoin que é supostamente os óleos vegetais fazem muito mal a nossa saúde e tipo uma dieta com o mínimo possível deles é uma dieta sempre melhor você concordaria com isso? Todos os óleos vegetais? Eu acho que é muito mais óleo de soja óleo de canola girassol muito mais fritura nesse tipo de óleo quando o pessoal fala em óleos vegetais acho que um azeite não está incluso mas não tenho certeza Uma das melhores coisas que tem é o azeite extra virgem é um super alimento ele é antioxidante melhora perfil lipídico está presente nas dietas que a gente associa com dietas de longevidade e boa saúde ao longo da vida azeite eu acho que é o tipo de coisa que a gente não devia restringir o extra virgem o bom porque você vai no mercado aí vai pegar o azeite mais barato você vai lá ver não tem nem azeite ali dentro direito mas o azeite virgem ele é muito muito bom para a saúde tem alguns óleos que realmente assim eu não uso óleo de canola eu só uso na verdade azeite e manteiga até para fritar qualquer coisa assim eu uso azeite tinha negócios que eu não podia usar o azeite que ele não podia ferver não sei o que mas pode sim gente usar azeite tem uns óleos que são ruins na medida em que você percebe que eles são muito utilizados na indústria alimentícia em excesso e enfim para ajudar na textura na conservação etc tipo Nutella Nutella era para ser um creme de avelã e aí você vai ver a proporção de óleo de palma ali é uma quantidade bem grande você está comprando ali um óleo de palma com sabor é quase é muita coisa é muito açúcar e muito óleo de palma agora você precisa abolir Nutella da sua vida acho que não é para comer pouco mesmo então de vez quando você pode comer se você gosta muito ou então tem que fazer o seu próprio sei lá mas esses óleos normalmente as pessoas reclamam deles porque estão sendo usados em tudo aí você vai pegar aqueles produtos industrializados se você juntar tudo que você comeu no dia tem uma quantidade ridícula ali de ingredientes que você não se tocou e que está numa quantidade que você não deveria tomar óleo de coco é um que o pessoal teve uma febre de óleo de coco os produtores de coco investiram no marketing sei lá e ficou aquela febre do óleo de coco para tudo cabelo testículo no sol tudo tinha óleo de coco e uma coisa que eu vejo é o aumento do colesterol com o uso de óleo de coco já vi em exame de sangue aí eu falei vamos tirar esse óleo de coco e botar azeite melhorou eu não sou nutricionista se vocês quiserem depois a gente arruma um nutricionista para falar mas o que eu faço na minha prática é use azeite use manteiga evite o resto porque se é para usar um óleo óleo gordura não é para ser uma fonte principal de alimentação já é restrito prefira os melhores precisa de ômega 3 na sua dieta precisa agora se você puder colocar atum salmão na sua dieta sardinha melhor não consegue comprar tanto está caro não quer o enlatado não sei o que então suplementação do ômega 3 para sua dieta para complementação mas gordura é uma coisa que não é para a gente comer muito mesmo numa alimentação balanceada adequada e saudável então já é restrito não é para comer o dia inteiro prefira os melhores usa o azeite de oliva e usa manteiga esses outros eu acho que muito do aspecto de vilania deles vem do fato de que eles estão embutidos em quase tudo industrializado hoje em dia justo sem dúvida eu penso também muito nas frituras também querendo ou não a gente come muita fritura muita batata frita muito pastel muita coisa que a gente sabe que é muito ruim e eles são os que são usados para fritar também tipo o que você falou você faz com azeite financeira você vai fazer um panelão de azeite extra virgem para botar pastel ali a manhã inteira na feira exato você não tem a banha do porco que é o melhor jeito para fritar mas quem tem uma banha de porco no freezer para usar? ninguém? não não e assim fritura é ruim de qualquer jeito independente do que você usar para fritar não é boa ideia assim você comer muita fritura você vai comer de vez em quando aí é claro que por uma questão financeira ou você vai num restaurante o restaurante também tem uma questão financeira você acaba topando com esses olhos agora se você me disser que sua alimentação é adequada balanceada que você evita esse tipo de produto e você vai comer o pastel da feira no último sábado do mês eu vou falar para você que é um veneno ou não coma não sei o que não, cara vai lá come o teu pastelzinho segue em frente você não vai morrer por causa disso o problema é a quantidade e frequência que as pessoas fazem essas coisas isso adoece você falou que fritura é ruim e airfryer onde o airfryer entra nisso? cara, você sabe que eu não tenho airfryer até hoje porque eu fico pensando deve ser muito chato de limpar esse negócio porque você pode usar airfryer aí eu não entendo nada de airfryer com um pouco de óleo ou com água ou sem nada não é isso? também não sei gente, não sabemos falar de airfryer nunca vi uma na vida eu sei que existe sei que quem tem ama e eu fiquei curioso quando você estava falando de fritura mas isso aqui nem estava na pauta na verdade eu não sei eu não uso airfryer eu fico com a sensação de que vai ser um saco de limpar e eu nunca comprei uma tem pessoal que gosta que aí forra com papel alumínio e aí não fica difícil de limpar que seja mas é aquela coisa coisas que são fritas muitas delas já tem a própria gordura aí eu botei uma linguiça na airfryer ótimo né a linguiça não tinha gordura frango frito na airfryer o frango não tem gordura você botou o que ali? foi o peito? não foi uma coxa coxa tem gordura então é você minimiza problemas mas é óbvio que deve ser muito melhor do que imersão no óleo pior fritura possível é uma imersão no óleo que aí é gordura pra caramba agora você botar numa frigideira com fio de azeite uma manteiga e fritar ali rapidinho não é tão ruim e airfryer eu imagino que seja menos exposição ainda porque aí é por ventilação né que aquece então eu acho que deve ser bom mas se tiver que colocar óleo ali e é uma comida gordurosa você também não tá com grande vantagem boa perfeito tá sentar é o novo câncer é uma coisa que a gente escuta por aí o que que você fala sobre sentar? cara isso é uma coisa complicada assim é isso foi coisa que eu aprendi com o Hugo ah e aprendi com a minha filha né quando minha filha nasceu eu já fazia medicina e aí eu fui percebendo o desenvolvimento neuropsicológico dela porque você tem que observar né o neuropsicomotor da criança no crescimento e aí o que que o bebê faz? ele primeiro fica de cócoras e ele fica muito bem de cócoras você pode deixar um bebê ali de cócoras brincando com dois bloquinhos dois bonequinhos o bebê fica ali a vida e ele não levanta assim minha perna tá adormente o bebê não faz isso ele levanta e continua a vida dele a gente tem a posição de cócoras como uma posição natural do desenvolvimento neuropsicomotor populações asiáticas né ou aquelas mais rurais mais isoladas são populações que ficam de cócoras o dia inteiro come de cócoras banheiro no Japão né que o pessoal coloca aquelas fotos que é um mictório que você fica de cócoras fazer as necessidades esse é o padrão humano aí o que as pessoas fazem pega a criança pela mãozinha enfia numa escola não pode correr tem que ficar sentado não pode ficar andando por aí só pode se mexer na aula da educação física porque nem na hora do recreio ninguém mais deixa a criança correr pra lado nenhum e você senta a criança ali e força ela a ficar parada e fica muito tempo ali na escola vai crescendo e vai perdendo a noção desse padrão de movimento sei lá quem estiver aí assistindo levanta aí agora e faz cócoras no chão e me diz se foi fácil se foi difícil se conseguiu se só consegue na pontinha do pé quando foi a última vez que você fez cócoras na tua vida se você aprendeu a fazer cócoras pra na academia enfim porque sentar é um problema sim não só pelo fato que você sentou mas porque quer dizer que você fica muito tempo sentado se você tá muito tempo sentado quer dizer que você tá se mexendo menos e você enfraquece quando você enfraquece tudo mais que você vai fazer te cansa mais aí você quer o que? sentar aí você chega em casa cansado do trabalho que você passou o dia inteiro sentado você senta no sofá senta pra comer senta no ônibus é senta 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 o dia inteiro é sentado no vaso a altura do vaso sanitário pra quem é mais baixinho a pessoa devia ter um banquinho pra ela botar o pé pra ela ficar numa posição mais adequada pra ela fazer com o corpo a forma como a gente se senta também interfere até no nosso funcionamento intestinal e aí câncer assim é complicado de usar a palavra câncer mas com certeza é um problema de ergonomia é um problema pra coluna é um problema muscular articular respiratório a coluna da pessoa começa a empurvar pra frente vira aquelas discos de manteiga intervertebrais da hérnia dá um monte de problema a pessoa depois vira um círculo vicioso envelhece fraca fraca mais risco de queda queda quebra o fêmur vai internado faz cirurgia e lá foi o velhinho maior causa de morte em idosos é queda que requer hospitalização fratura fica internado e aí piora e vai ou seja a gente só se enfraquece ao longo da vida a gente nasce forte e com boa mobilidade a partir do momento que se enfia a criança sentada quieta não se mexe não faz barulho não mexe em nada não corre fica aí quieta obedecendo e ouvindo e escrevendo começou o processo de condenação daquela pessoa a uma vida menos saudável boa eu concordo totalmente querendo ou não é relativamente recente eu ter que trabalhar na frente do computador o dia inteiro antes eu fiz mestrado doutorado ainda tinha muito laboratório ficar sentado na frente do computador é um negócio que é difícil se adaptar é chato é desconfortável eu tento sei lá eu trabalho geralmente naquele ciclo de pomodoros não sei se você conhece que é 25 minutos trabalhando 5 minutos com intervalo nesses 5 minutos eu sempre dou uma levantada sempre mexo as pernas pra circular o sangue mesmo pra mexer os músculos pra você não ficar é isso você gera um processo o corpo humano é sábio a evolução é sábia o que você usa você guarda o que você não usa você perde isso vale pro pensamento pras nossas sinapses neuroplasticidade mas vale pros músculos também então é isso ficar muito parado você vai enfraquecendo é o que você falou tipo velhinho vai ficando mais fraco é mais fácil cair todo o resto vai junto sim e aí quanto mais fraco você fica pior pra consertar esses dias eu atendi uma adolescente no pronto-socorro e isso é muito comum eles levam os filhos porque começa a falar que tá com dor no peito e dói respirar é óbvio que me levam no pronto-socorro e na maioria das vezes crianças e adolescentes saudáveis da parte cardiológica e você tem que pensar no que é mais provável já que não tem nada disso ou seja é muscular faz contratura de intercostal faz torcicolo contratura de trapézio escoliose aí fica todo descompensado e a menina sentada no consultório assim igual um corcunda de Notre Dame a mãe a gente a postura mas a mãe interrompeu a consulta umas 20 vezes por causa disso aí eu sei o que examinei eu virei pra mãe e falei olha só o problema dela é essa postura a senhora já sabe e ela tá toda torta mas brigar com ela não vai resolver ela não fica na postura certa porque ela não tem tônus muscular pra ficar na postura certa cansa ela desmonta não é porque ela te odeia e não quer te obedecer é porque ela não tem tônus muscular pra ficar na postura certa o tempo todo e aí a gente vai desmontando e criando uma nova posição de conforto eu tô acostumada a ficar assim se eu ficar assim muito tempo começa a me doer tudo por quê? porque eu já tô acostumada que eu tenho que ficar do jeito certo porque meu esporte pede yoga pede e aí eu expliquei pra manhã o tratamento da sua filha hoje é um anti-inflamatório porque ela tá com dor muscular e ela tem que começar yoga sugerir yoga sugerir pilates sugerir começar o ginásio natação que seja mas começar a se movimentar pra desenvolver não só consciência corporal e melhorar a saúde como um todo mas pra você melhorar a tua postura você tem que ter força quem segura a tua coluna no lugar são as musculaturas se você não tem força ela vai segurar o quê? não vai segurar nada então ela tem que ser forte pra segurar as coisas no lugar é impressionante como se as pessoas fizessem três séries de 30 segundos na pranchinha metade das dores das colunas era sarado só por ter força nessa região inteira outra pergunta dessas que talvez talvez seja polêmica talvez não não sei eu não tomo café eu nunca tomei café na vida nunca me nunca tive nunca na vida nunca quis ficar acordado até tarde sempre dormi cedo sempre acordei cedo nunca fiquei estudando virando à noite sempre estudava cedo no máximo acordava às quatro da manhã pra terminar eu tenho uma teoria que sei lá o quanto é verdade é o quanto não é que a gente vive numa sociedade que está em estado de superdosagem de cafeína e que isso explica muitos dos problemas tipo muita gente toma café depois do almoço no meio da tarde à noite e isso não tem um tempo suficiente de decaimento do princípio ativo da cafeína no sangue então mesmo se a pessoa fala não tomei um cafezinho e consigo dormir não afeta meu sono talvez a pessoa adormeça mas afetará o sono RM dela a profundidade a qualidade isso faz sentido pra você ou estou sendo só viesado por ser o cara que não toma café não existem pessoas que não tem sensibilidade a cafeína tá então tem algumas pessoas que você que realmente pode tomar café a hora que for pro pior né ela queria ficar acordada e não vai então tem pessoas que são sensibilizadas pra cafeína que não faz diferença pra elas não são a maioria tá gente é uma galera ali que a gente vê que cafeína não bate mas a cafeína tem um efeito de adaptação também então uma pessoa que sempre tomou 200ml de café pela manhã esses 200ml tem um efeito pra ela no dia que se você amanhã tomar 200ml de café você vai ter outro porque você ainda não tá sensibilizado de cafeína que você nunca tomou então tem isso tem o fato da pessoa já estar acostumada com uma certa quantidade o fato de pessoas que não são sensíveis a cafeína e existe a parte em que você está absolutamente certo em que excesso de café causa problemas gastrointestinais aumento da ansiedade piora da qualidade de sono irritabilidade também enxaqueca algumas pessoas não podem tomar café que dá enxaqueca e por aí vai e outras não tomam um café e tomam um café só pela manhã que é o que eu sempre recomendo tomar o seu café pela manhã no máximo no almoço e depois não tomar mais e também não exceder uma certa quantidade no dia e não tomar de barriga vazia evitar muita acidez estomacal portanto assim eu não estimulo que as pessoas parem de tomar café mas que modulem a forma como elas tomam o tipo de café que elas tomam eu tinha uma paciente que eu não consigo comer nunca eu não consigo ganhar peso eu não consigo comer nunca aí você vai conversando acho que a menina acho que ela era sócia do Nespresso porque ela tomava uma quantidade de Nespresso absurda eu não consigo tomar aquilo todo no dia e ela pra ela era normal ela gosta de café ela tomava café e era expresso expresso olha capaz que você não sente fome porque o seu estômago tá tratorado de tanta cafeína e você também de cafeína então vamos começar a mexer nisso não sei como ela ficou porque depois ela teve outro problema e não voltou mais espero que ela esteja bem mas é aquele tipo de coisa você começa a ter efeitos colaterais do café que você não acredita ao café ou que você não sabe que possa estar relacionado ou que você já tá tão acostumado com aquilo que não é um fator suspeito pra você então tem isso sim eu sempre estimulo que não tomem dessa maneira até porque café demais atrapalha a concentração começa a gerar sintomas de ansiedade agora café em dose super dosagem excessiva mesmo você tá falando ali de possibilidade até de arritmia cardíaca teve um caso de um professor de educação física um personal trainer que ele confundiu a leitura num num pote de cafeína e ele colocou três acho que foi três gramas de cafeína no shake dele sei lá em vez dele tomar os trezentos duzentos sei lá quanto que era pra ele tomar e ele morreu ele infartou e morreu então assim em dose excessiva a cafeína mata já vi gente que exagerou em cafeína que não foi café mas foi aqueles Red Bull que não sei nem se isso é moda ainda mas que as pessoas misturavam Red Bull com bebida alcoólica em festa e tomou um monte e foi parar na emergência porque ele teve uma arritmia cardíaca porque o Red Bull tem cafeína tem taurina é um estimulante e quase que bate as botas também por causa de Red Bull então a cafeína presente no café ela também tá presente em outros compostos em alguns pré-treinos e aí tem que tomar cuidado com a quantidade que toma de qualquer forma boa a gente já tá fechando duas horas então deixa eu fazer a última pergunta pra também não ser tão não ser tão folgado com o seu tempo em português quais hábitos saudáveis você acha que vale mais a pena alguém adotar assim alguém que é sedentário tá lá no sofá assim tipo tem coisas que ela adotando vai fazer uma diferença mais rápido e vai fazer um efeito que vai fazer ela começar a sair da inércia quais são esses hábitos que mais geram essa mudança hora pra dormir e pra acordar se não tem ainda é bom ter consumo de estimulantes é uma coisa que eu sempre falo também de primeira consulta começar uma atividade física consuma mais consuma menos a menos eu sempre pergunto como é que é o consumo dependendo do que a pessoa me fala eu restringe você pode tomar um cafezinho depois do almoço que bate aquele bode depois do almoço beleza acabou ali não toma mais por quê? porque você gera uma ansiedade uma agitação na pessoa que depois isso pode atrapalhar até o o resto do padrão alimentar dela do dia mas enfim então cuidado com os estimulantes rotina no dia procurar bem definida agora se se só puder escolher um é a ingesta de água diária isso é uma coisa que qualquer um em qualquer lugar pode fazer e deve fazer e já vai ter uma diferença considerável de qualidade de vida pela questão da digestão pela questão da mesmo da mobilidade dor no corpo cãibra dor de cabeça uma das causas mais comuns de dor de cabeça é pouca hidratação então beber água já alivia muita coisa e eu sempre então coloco essa questão da água e eu tento estimular que a pessoa digamos que uma pessoa que não tem dinheiro não posso ir no nutricionista não posso ir na academia não posso ir nada pelo menos você colocar mais atividade física no seu dia uma caminhada de 30 minutos que seja 20 minutos que seja não posso sair meu bairro é perigoso vou tomar um tiro se eu sair então em vez de você assistir seu seriado sentado você vai assistir em pé e vai fingir que está correndo no mesmo lugar ou vai fazer 10 agachamentos no sofá no início e no fim de cada episódio você vai se mexer de algum jeito você vai começar a colocar exercício você vai achar vídeo de yoga no youtube e vai fazer yoga em casa sozinho você vai achar alguma coisa que seja 15 minutos no seu dia e você vai colocar de exercício físico se você não pode ir numa academia se você não pode pegar um personal se você não pode nada se você puder você vai pra lá e você vai colocar pelo menos 3 vezes na semana isso 3 vezes na semana de exercício físico mais água no dia e ajuste de rotina já fazem uma diferença de saúde absurda nas pessoas muita gente inclusive acaba comendo porcaria porque tem uma sensação de fome que na verdade é falta de beber água então você já consegue até pela pela ingestão de água melhorar a qualidade alimentar boa então só pra concluir vamos imaginar que alguém que não está acostumado a tomar água no dia a dia e eu também fico com meu copo aqui de 500ml do lado porque pra mim é o vício ficar tomando água também mas vamos imaginar que a pessoa não tem esse costume ainda o que é tomar água de uma maneira correta eu posso esperar pra hora da refeição e tomar um litro junto com o almoço eu tenho que tomar em certos momentos e não em outros eu tenho que tomar 10 litros de água por dia um só basta porque eu vou comer arroz e feijão que foi feito na água o que é um consumo correto e sensato de água então aí eu falo eu estou falando de beber água não de ingerir líquidos beber água não é suco não é refrigerante não é chá não é ninguém é a água a água você se for uma pessoa que não pratica muita atividade física que não é fisicamente ativa que aí eu aumento mas você faz entre uma sedentária 35 40 ml por quilo de peso corporal por dia então se for uma pessoa que tem 70 quilos então ali 2,800 por dia ml e essa água o ideal é que ela seja bem distribuída ao longo do dia e que você tenha pouca água para beber perto da hora de você ir dormir para você não ficar acordando de noite para fazer xixi igual um bobão se você bebe muita água de uma vez você vai ter assim saiu até uma reportagem um menino de sei lá quantos anos tomou 10 copos d'água e foi parar no hospital porque se você bebe muito de uma vez você também mexe com o teu balanço hidroeletrolítico do corpo e você pode ter problemas por isso isso num caso excessivo por exemplo gente que faz aqueles protocolos de desidratação bizarros de fisiculturista MMA às vezes aparece notícia que algum deles foi parar no hospital morreu normalmente está relacionado a coisa nesse sentido insuficiência renal por desidratação e tal hiperhidratação então água demais faz mal mas 40 ml por dia bem distribuídos vai fazer com que você vá ao banheiro bem distribuído se você acordar e falar eu preciso dar cabo de 2 litros e 800 eu vou virar 1 litro de água agora vai ser horrível daqui a pouco você vai fazer um monte de xixi e você não ficou hidratado você só ficou com muita vontade de fazer xixi e você acaba até desidratando para o fim do dia tem que ser bem distribuído não tem problema beber na hora do almoço não tem problema beber água depois do almoço junto com a refeição não tem problema nada disso a água tem que ser bem distribuída ao longo do dia para você ir ao banheiro bem distribuído ao longo do dia e não sobrar muita água para você beber antes de você dormir para você não ter que acordar de madrugada e fazer xixi e piorar a qualidade do seu sono é isso eu acho que o último comentário que faz sentido fazer é como saber se você está tomando água bastante ou não que é aquela questão da cor da urina se a sua urina está bastante diluída está com aquela água que quase não muda a cor da privada que continua quase transparente você está tomando bastante água se está aquele amarelo ouro bem concentrado você deveria estar tomando mais água a urina ela se concentra na medida em que você não foi urinar também então a primeira urina do dia que normalmente a gente pede para fazer exame de urina é a mais concentrada você não fez xixi de madrugada você pode ser uma pessoa super hidratada direitinha e quando você acordar seu xixi vai estar escuro porque ele ficou ali retido a noite toda que você dormiu isso é normal se você é uma pessoa bem hidratada você vai ir ao banheiro algumas vezes ao dia e o xixi não necessariamente está transparente o xixi fica transparente quando a gente está bebendo bastante água e isso dá muito estímulo de micção porque você está colocando muito volume para dentro e o seu rim não acostumou com aquilo ainda é importante que o seu xixi seja amarelo claro mas ele não precisa ser transparente normalmente transparente começa no início do período de adaptação da hidratação com aquele volume porque seu rim ainda não acostumou com aquela quantidade depois de umas duas semanas isso passa a ser o seu normal você passa a sentir sede se você não toma aquela quantidade que para você no início era muita e aí sim você vai ver que o xixi ele fica mais padronizado um amarelo clarinho não precisa ser transparente mas uma urina escura quando você acorda de manhã ou você passou sei lá quatro horas na rua não pôde no banheiro de jeito nenhum é claro que ela vai estar mais concentrada isso é normal mas no teu padrão tem que estar um xixi clarinho sim e o cálculo é pelo peso não precisa ficar ai deixa eu ver se hoje fica não faz o cálculo e cede só isso perfeito doutora muito obrigado pelo seu tempo de novo acho que muita coisa valiosa que você está trazendo para a gente com certeza está tirando dúvida de muita gente aqui tipo está tirando muitas dúvidas minhas e com certeza a galera tem muita informação que é difícil tá ligado querendo ou não o que aconteceu com a pandemia isso eu falo como alguém que sempre teve uma certa confiança no sistema foi uma sensação de quebra de confiança foi muitos aspectos então assim uma coisa que eu sinto conversando com o pessoal do bitcoin é isso puta quebrou a confiança então agora eu estou colocando todos os médicos na mesma caixinha então nesse sentido é muito bom conversar com médicos que a gente sabe que já chegaram em conclusões que mostram que eles têm capacidade de pensar fora da caixa que eles têm capacidade de ser do contra de comprar uma sabe querendo ou não quem é bitcoinheiro está comprando ser do contra e não se incomoda de ter uma opinião divergente e querendo ou não médico em geral é o oposto médico geralmente tem aquela tradição médico que o pai era médico avô era médico é o que sentava na frente é o que era CDF que gostava de estudar é a pessoa que realmente foi sendo selecionada por ser uma pessoa que segue bem as normas então nesse sentido é muito bom conversar com médicos que a gente confia que tem essa capacidade de verificar por conta própria e que não vai só seguir uma narrativa e que traz o pensamento próprio e original então queria te agradecer mesmo em meu nome mas em nome de todo mundo que está ouvindo Obrigada e eu acho que esse trabalho de resgate de confiança precisa ser abraçado e eu por exemplo não fui uma médica que comprei briga publicamente mesmo discordando de muitas coisas daquele período porque não valia a pena eu não era ninguém eu tenho conta para pagar eu tenho que sobreviver e é uma perseguição danada coisa que a gente já conversou no outro vídeo mas quebrou-se quebrou-se confiança de paciente vir em consulta e fala fala rodeia sabe quando a pessoa está rodeando e ela está te medindo no final doutora eu acho que eu posso falar com você eu acho que eu estou com o efeito colateral da vacina ela levou meia hora de consulta para falar porque ela estava com medo e ela falou eu estava com medo de falar porque da última vez que eu mencionei uma coisa desse tipo o médico me esculhambou então faço meia culpa porque médicos são realmente treinados para serem soldadinhos do sistema e gosto muito da oportunidade de poder estender uma mão amiga e mostrar que vocês não estão abandonados sozinhos entregue a um bom bando de NPCs boa perfeito bom saber isso porque acho que você chegou a ver a pauta acho que eu te mandei mas para quem está escutando o tema da próxima conversa da parte 3 é justamente toda essa questão de quebra de confiança e tudo o que aconteceu nos últimos anos fica o gancho fica o gancho fica o gancho e querendo ou não é o que todo mundo perguntou depois do primeiro episódio e antes do primeiro episódio então fazia sentido deixar mais para trás aliás eu acho que cabe também em gravação e as pessoas saberem parabéns pela iniciativa do que você faz e obrigada pela chance pela confiança veio uma pessoa e procurar uma consulta depois de ter visto o episódio porque achou que eu seria digna de confiança dele e fico muito honrada e é sempre bom poder exercer o meu juramento que legal fico feliz por você mas fico mais feliz por ele tudo que eu estou conversando com você também quando eu fui procurar um médico mais para ser meu clínico geral uma coisa de acompanhamento sem dúvida essa conversa vai estar na minha mente assim hoje em dia já tenho um da família mas é aquele que já tem setenta e poucos anos que é amigo do meu pai sabe eu estou chegando esses são os bons né puta eu vou te falar que eu não acho sabia meu pai tinha um amigo médico muito bom na área de ortopedia que operou meu braço e hoje em dia eu não consigo dobrar esse pulso aqui mais do que isso porque teve sequela eu não confio com médico velho que não vai para conferência e que não se atualiza tipo eu realmente tenho uma desconfiança de médicos com mais de cinquenta e cinco anos eu prefiro médico concordo com isso e deixa eu deixar deixa eu deixar deixa eu falar para vocês que eu sei que eu não sou ortopedista que eu não sou ginecologista que eu não faço consulta no Brasil presencial mas eu tenho uma boa rede de médicos que eu confio que eu estudo junto com eles nós caminhamos juntos se alguém precisar de conselho de indicação de médico em várias cidades do Brasil se eu puder ajudar podem me procurar que mesmo não marcando uma consulta comigo não tem necessidade disso cada um tem a sua necessidade de seu problema de saúde eu tenho acesso a pessoas que pensam como nós e somos poucos estamos na verdade ou às vezes muito escondidos mas eu posso fazer esse link e fazer indicações de médicos para vocês tá bom gente bom muito obrigado então lembrando para quem está escutando é arroba dr não do dra ceciliaizic no twitter e no instagram é doutora com a ceciliaizic boa depende do dia ela escolhe ser doutora ou doutora vocês viram não cabe não coube o a no twitter aí eu fico esse trans doutora bom muito obrigado cecilia aquele abraço e até a próxima tchau gente